olha pra cima olha pra cima irmão que incrível eu teleportei em cima do meu rex eu também, eu também graças a Deus o Jefferson tá primeiro, vai lá Jefferson abraça Jefferson tamo junto cuidado do buraco ai, cuidado do buraco vai, vai, vai leva ele pra dentro ele vai dar um toque, vai jogar o rex no buraco desmulga ele pra dentro ele vai jogar todos os buracos qual a cara do meu rex pra fazer cocô olha lá, ele tá bem rápido ele tá alto, vamos velho não, ele tá tranquilo, tá suado o macaco tem que fazer brinde né vem quem vai dar o último buraco, quem vai cair de cabeça não fui eu não, não fui eu não nem eu nem eu fui eu não quem que foi de cabeça nem eu não, a aranha sou eu eu tô com a aranha peraí, deixa ver se não vai aparecer agora né mas, quer dizer foi o foi o crazy que mordeu da aranha porque eu tô com a carinha aqui mas você tá jogando o que aí do seu rex? não é a cabeça não, não é se livrando do corpo não eu não peguei a cabeça não ó, no final, a cabeça tem que me entregar, tá? pra poder estafar a cabeça é, tem que ficar com a cabeça eu não tô não, pode olhar dentro do meu rex, não tá não a cabeça não o do macaco o do macaco eu, eu ah tá, eu por outro foi eu que me matei aqui naquela hora foi, foi tem a cabeça da aranha aqui dentro do rex óis Obrigado.